Olá, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de ser o chefe do Departamento de Química. Hoje nós temos dois cursos no Departamento de Química em nível de graduação, o curso de Licenciatura Plena em Química e o curso de Bacharelado em Química com Atribuições Tecnológicas. E esses dois cursos têm proporcionado à sociedade o fornecimento de excelentes profissionais, tanto professores como profissionais habilitados para trabalhar nas mais diversas áreas. Sou aluno egresso do curso de Licenciatura, onde me formei no ano de 2002. E retornei a esta casa no ano de 2008 como professor. E aqui estou até o momento. E tenho o prazer de dizer que já pude ser, inclusive, chefe do Departamento de Química, onde pude contribuir para a melhoria e evolução desses cursos. Por isso, nós temos vários casos a apresentar de alunos que são egressos aos cursos do Departamento e hoje são docentes deste mesmo Departamento, sendo alguns, inclusive, coordenadores de curso. Eu ingressei no curso de Bacharelado em Química da UFMT em 1998, curso que terminei em 2002, e neste mesmo ano eu ingressei no curso de doutorado em Química da Unesp, Campo de Araraquara. Em 2006, eu retornei a Cuiabá como docente do Departamento de Química da UFMT, cargo que eu ocupei desde então. A minha vivência no Departamento de Química, como estudante, como docente, como coordenador de curso, cargo que também ocupei entre 2017 e 2019, me dá segurança para destacar a contribuição dos cursos de Química para a sociedade. E isso tudo nos enche de orgulho e nos motiva a trabalhar cada vez mais na formação de novos profissionais que, atentos às demandas sociais, poderão projetar ainda mais os cursos de Química da UFMT. Tive a oportunidade de me formar no curso de Química Licenciatura da UFMT, e quando eu terminei o curso, a minha formação me deu condições de passar no concurso para professor do Estado na área de Química. No entanto, eu optei por continuar os estudos na época e ingressei na pós-graduação. Quando eu terminei o doutorado na Unicamp, pude ingressar no quadro de professores da UFMT, através de concurso público. Eu posso dizer que o curso de Química oferece uma boa formação profissional na área de Química, o que permite alcançar novas oportunidades. Sou egressa desse curso e, quando me graduei, logo de início decidi, quero ser professora de Química. É um privilégio poder ensinar Química, é um privilégio poder lidar com os conceitos, com as transformações químicas, com os cálculos, com as reações, com os indícios que medem a transformação da matéria. A atual estrutura do curso é composta por 3.620 horas e a gente desenvolve tudo isso em 4 anos. Nosso graduando de licenciatura pode participar do PIBID, pode participar do Programa de Residência Pedagógica e, além disso, também pode prosseguir seus estudos fazendo mestrado, doutorado. Você é preparado efetivamente para atuar na Educação Básica. No entanto, se você prosseguir, e eu acredito que você vai prosseguir, você pode atuar no Ensino Superior e, nessa atual estrutura, você tem também as atribuições de 1 a 7 junto ao Conselho Regional de Química. E nas nossas duas últimas avaliações do Enad, nós obtemos nota 4. Uma excelente nota. Vem fazer Química com a gente aqui na UFMT. Eu conversava até em Ensino Médio com os meus professores de Química, despertando interesse pela área. Tanto é que, em 2017, eu ingressei no curso de Licenciatura Plena em Química e, hoje, no ano de 2021, estou me formando. Tive muitas oportunidades dentro da Universidade e uma delas foi a participação do Programa de Iniciação à Docência, onde eu pude ter um contato mais direto com a sala de aula, que eu pude me preparar um pouco mais. Gratidão a todos os professores envolvidos e eu tenho certeza que, hoje, eu posso dizer que eu sou um profissional melhor, que eu vou ser um profissional melhor, graças a todas as oportunidades que o curso nos oferece. Olá, eu sou a Egressa, do curso de Bacharelado em Química, que foi criado em 1985 e, atualmente, eu sou coordenadora do curso de Bacharelado em Química com Atribuições Tecnológicas. Eu sou como docente do Departamento de Química desde 2013, e, quando eu me formei, me formei em Bacharelado em Química. A partir de 2009, o curso se transformou em Bacharelado em Química com Atribuições Tecnológicas e isso fez com que os egressos do curso pudessem ter um campo de atuação maior, já que atendem ao CRQ com as numerações de 1 a 13 com relação ao campo de atuação. O curso de Bacharelado em Química tem nota máxima no MEC e foi muito bem avaliado como o melhor curso do Brasil pelo Conselho Federal de Química. O nosso curso, ele conta, no total, com oito semestres, ou seja, quatro anos, e a entrada de alunos é de 66 por ano. Nós também temos o Programa de Pós-Graduação em Química, o que auxilia ao aluno que quiser complementar a sua experiência, o seu campo de atuação também, nós temos o Programa de Pós-Graduação em Química em todas as áreas da Química. Então, convido vocês para fazer parte da Química da UFMT. Eu sempre gostei muito da Química, desde o primeiro contato que eu tive com ela. Tive vontade de conhecer mais a fundo, foi isso que me trouxe esse curso hoje. Foi muito difícil no Congresso, é um choque de realidade muito grande, né, quando a gente sai aquele conhecimento de ensino médio e passa para a complexidade, que é um curso de graduação numa universidade. Mas, apesar das dificuldades, a Química, ela abriu muitas portas para mim. Eu participei do Programa de Muitoria, eu participo, desde o quarto semestre, do Programa de Iniciação Científica, fazendo a pesquisa em laboratório. Tive a oportunidade também de participar do projeto de produção de álcool em gel, que foi uma iniciativa da Química no começo da pandemia. Esse projeto, ele agregou muito no meu crescimento profissional, porque me mostrou uma realidade de um processo industrial, né, desde a produção ao controle de qualidade. O Programa de Iniciação Científica também, ele é muito importante, não só no quesito de técnico, né, que a gente aprende trabalhando no laboratório, mas também desenvolvendo relações com outros alunos, onde a gente acaba participando um pouquinho da pesquisa dos outros alunos que compartilham de um laboratório conosco, alunos de mestrado, os professores também. Então, assim, o curso, ele tem, ele nos dá muita oportunidade de ter um crescimento profissional.